O Ministério Público Federal defendeu nesta segunda-feira a soltura de Anderson Torres. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro está preso há mais de 90 dias por suposta omissão nos acontecimentos de 8 de janeiro. No pedido enviado ao STF, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, defende a substituição da prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, Torres não poderá se ausentar do Distrito Federal nem manter contato com os demais investigados. Silvio Navarro, a gente comentou o caso de Anderson Torres aqui na semana passada, ele está bastante abatido há mais de 90 dias preso e agora a defesa pede, claro, a soltura de Anderson Torres com agora o parecer do Ministério Público Federal e cabe ao ministro Alexandre de Moraes, então, definir o destino do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Que é um absurdo, né, Paula? Nós falamos aqui na sexta-feira e comparamos, inclusive, a situação, o caso do Anderson Torres, que é uma figura pública, foi ministro da Justiça, foi secretário de Segurança do Distrito Federal até o 8 de janeiro e está preso. Veja, ele estava fora do Brasil. Ele voltou dos Estados Unidos, ele se apresentou à justiça, à polícia, cumpriu todas as normas, todo o rito, entregou o passaporte. O Anderson Torres não é o Henrique Pizzolatto, aquele que fugiu do Brasil pelo Paraguai, depois foi encontrado na Itália na época dos governos do PT. Ele não vai fugir num veleiro rumo à Venezuela como se o plano do Delcídio Amaral para a fuga do Néstor Cerveró, naquela época, o anodatário, né? São as grandes anedotas da época da Operação Lava Jato. Não vai acontecer isso. Como é que você explica para uma pessoa, um pleno juízo, sobre o que está acontecendo no Brasil? Você tem uma figura pública como o Anderson Torres, que ainda não teve a sua própria conduta tipificada nesse caso, individualizada, quais crimes ele cometeu, que crimes ele articulou a tal da minuta golpista que foi encontrada na casa dele, que ninguém sabe o que era aquele pedaço de papel, ninguém sabe o que aquilo significava, quem mais tinha aquele tipo de documento, se é que se tratava de um documento, ninguém sabe. Ou seja, você mantém uma pessoa nessas condições, ele já perdeu 12 quilos, segundo o documento apresentado pela defesa dele. Ele tem três filhas com idade de 9, 11, 13 anos, idade escolar, com dificuldades por conta da prisão do pai. Ele tem um caso grave de saúde na família dele, um tratamento contra um câncer, que é um caso grave, não é dele, é de uma familiar dele. Ou seja, olha o trauma psicológico, o dano psicológico que isso já provocou no núcleo familiar do Anderson Torres. O Sérgio Cabral está na praia uma hora dessas. Como é que você explica para uma pessoa que está em pleno juízo que o Sérgio Cabral, condenado a mais de 300 anos de prisão, que o Pesão, que na semana passada também a justiça decidiu que o Pesão não deve mais nada ao poder judiciário. Ele era condenado a 98 anos num esquema que ficou famoso, a Operação Boca de Lobo, no Rio de Janeiro, um nome que vem bem a calhar, a política fluminense. Ele era conhecido por cobrar décimo terceiro de propina. Como é que você explica que um sujeito desse está solto e o Anderson Torres permanece preso? Mas esse é o Anderson Torres, que a gente conhece o nome, que a gente conhece o rosto. E os outros centenas de pessoas, que a gente não conhecia o rosto nem o nome, que foram levadas para um ginásio da Polícia Federal sem saber que estavam sendo embarcadas naqueles ônibus com essa finalidade. Pessoas com comorbidades, com problemas de saúde. Mães, avós que tinham a guarda e a tutela de crianças que ficaram meses sem reencontrá-las. Pessoas hipertensas, diabéticos, que ficaram até em fevereiro sem os medicamentos. Como é que você explica para essas pessoas que a gente não conhecia o rosto, o trauma que elas passaram? Que o André do Rap, da facção criminosa mais perigosa do Brasil, teve os bens devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, um helicóptero. Como é que você explica uma situação dessa? Chega, né, Paula? Já passou da hora, né? Parece que agora vamos ter, inclusive, julgamentos em lotes dessas pessoas, se aceitam ou não a denúncia. Falaremos sobre isso ao longo do programa. Ana, vamos lembrar, para quem nos acompanha, para quem está chegando agora, que o subprocurador geral da República, Carlos Frederico Santos, defendeu, na verdade, a substituição da prisão em regime fechado, de Anderson Torres, por medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras, uma espécie de prisão domiciliar, né? O que já é um absurdo. Exato. Isso é um absurdo. É isso. Não tem que substituir, porque no caso do Anderson Torres, uma prisão ilegal dessa é substituir seis por meia dúzia. Não tem que estar com tornozeleira eletrônica, não tem que estar, como o Silvio muito bem colocou, comentário irretocável do Silvio. O Anderson Torres acreditou na justiça brasileira, voltou dos Estados Unidos, ele poderia ter ficado aqui, né? Um processo de extradição é complicadíssimo. Qual crime, né? Como vai provar um crime que é uma alegação de oponentes políticos? Então ele voltou ao Brasil, entregou o passaporte, se entregou à justiça, confiou. O doutor Ives Gandra Martins, que gentilmente nos concedeu uma entrevista aqui na semana passada, disse que documento é esse que foi encontrado na casa do Anderson Torres? Um rascunho, uma coisa que não é assinada, que ninguém sabe de onde veio, para onde ia, uma coisa completamente sem importância alguma. E aí vem um questionamento que o Anderson Torres acaba entrando nesse contexto. Por que até hoje, 17 de abril, o governo ainda está lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? Que medo é esse? O que essa CPMI pode mostrar, que inclusive pode ajudar o Anderson Torres a mostrar que ele não tem absolutamente nada a ver com aquela invasão com o 8 de janeiro? Então, substituir tornozeleira eletrônica, que prisão é essa? Qual foi o julgamento? Onde está a turma do prisão apenas depois de trânsito julgado? Então, tornozeleira, prisão domiciliar, ameniza, é 6 por meia dúzia, é 6 por meia dúzia. E a pergunta continua no ar. As redes sociais passaram o final de semana perguntando por que o governo, agentes políticos do governo, no legislativo, por que vocês ainda estão lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? Inclusive, há um rumor de que assinaturas serão retiradas na última hora. E aí, eu não sei como fica a história de se é possível, não sei quais são as regras ali, o regimento. Se você coloca a sua assinatura, você não deveria ser autorizado a tirar a sua assinatura de uma CPI ou uma CPMI. Se você atestou que você quer aquela investigação, você não pode retirar a sua assinatura, porque muita gente coloca a assinatura para nos bastidores fazer um joguinho de troca. Olha só o que você me dá, o que você tem, a minha assinatura está lá, então eu te seguro como refém até você me dar, me prover alguma coisa. Por que estão com medo desta CPMI do 8 de janeiro? Augusto Nunes, na semana passada nós ouvimos aqui o jurista Ives Gandra Martins e ele mesmo disse que o caso aí de Anderson Torres não atende aos requisitos, aos critérios jurídicos legais para a manutenção, para justificar a manutenção da prisão preventiva dele por mais de 90 dias. É ilegal do começo ao meio, né? Espero que o fim chegue logo. Até agora é só baseado em ilegalidades. Aqui está mais uma. É o judiciário agora que pede que o Ministério Público se manifeste. Isso é uma loucura. O Ministério Público toma iniciativa. Ele denuncia porque assim determina o sistema acusatório brasileiro. Já está preso Anderson Torres por quem? Por alguém do Ministério Público pediu? Não. Quem pediu foi o ministro Alexandre de Moraes, quem determinou a prisão. E agora consulta e vem uma proposta covarde, cafajeste, porque é meia prisão. Está preso? Não, está meio preso. Ele pode sair de casa, mas andar 20 metros. Acusado do quê? O que é que ele fez? Houve o devido processo legal? Houve o direito de ampla defesa? O advogado sabe exatamente do que ele é acusado? Foram apresentadas as razões da defesa? Aí o ministro pode dizer, não, vamos começar agora. E ele está preso há quanto tempo? São dias que somem da sua vida. Vamos deixar as coisas claras aqui. O Anderson Torres está preso por ter sido ministro do presidente do governo Bolsonaro e porque ocupou o Ministério da Justiça. É um caso de vingança. E juiz não se vinga. Juiz não se vinga. O juiz tem que segurar, bloquear esse tipo de sentimento, se ele nasce com essa tendência, porque, tá, o Shakespeare disse que é o mais humano, e mostrou com as suas peças, que é o mais humano dos sentimentos. Mas, para o homem comum, o juiz não é. O juiz, ele tem o dever de agir corretamente e não ceder a esses sentimentos que são nefastos. Todo o caso do Anderson Torres está anulado, será anulado, e Anderson Torres ainda vai conseguir uma reparação na Justiça, porque ele está contaminado pela vingança. É isso. Agora, 18 horas, capítulo. Paula. Fala lá, Ana. Diga. Só mais uma pergunta. Por que o GSI negou pela segunda vez acesso, negou a Câmara acesso às imagens do 8 de janeiro? Duas vezes já foi pedido pela Câmara, de acordo com a lei de informação, e o GSI não quer liberar essas imagens. O que está acontecendo? O que estão tentando esconder? O Silvio fez uma comparação ótima dos que estão soltos a essa devolução dos bens aí do André do Rappi. Isso é uma loucura. É uma loucura. Enquanto isso acontece, continuam presos, dentro ou fora da cadeia, milhares de brasileiros que vão começar ainda a ter examinada, hoje, a culpa, numa sessão virtual da qual falaremos mais tarde. Não quero me precipitar. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas. Dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Hora para Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vá fazer um tratamento. Hora para Nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado. Vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só. E mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora para Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora para Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Hora para Nobis da Vitae Gold. 0800 291 2300. Hora para Nobis da Vitae Gold. Tchau.